Oi pessoal, estou aqui para mostrar a minha sapatinha tão sonhada, variegata, olha só as folhas dela tudo pintadinha, olha só que linda. Aqui tem umas listrinhas, umas listras e aqui parece que tem um negocinho aqui né, ela tem umas barbinhas, ela é muito linda e como eu queria uma sapatinha dessa. Se vocês irem ao vídeo onde eu falo das minhas plantas variegatas né, quando eu mostro a minha oceuclates maculata como a minha orquídea variegata, eu falo que eu queria muito uma sapatinha variegata. Então, está aqui ela tão sonhada. Vou aqui mostrar a minha colheita, olha são as nozes, aqui está o pé enorme e vive, está caindo pelo chão, acabou de cair uma lá. Então, essas são as minhas colheitas. Falando em sapatinho, sapatinho, vou mostrar a minha sapatinha. Estou indo aqui no orquidário e já achei no chão esta, achei ali, mais uma, mais uma e as maritacas vão derrubando as castanhas. As nozes ali, vou estar mostrando aqui meus pezinhos de café, olha só que lindos. Ali tem outro pé de café, mais castanha aqui no chão. Vamos juntar para apagar sapatinho, né. Então, vamos ali no orquidário, quero mostrar a minha sapatinha para vocês. Minhas cibides não vão dar nada esse ano, eu acredito que não vão dar nada esse ano. Aqui estão as casas lá de sol, as minhas catlanhas ainda não abriram, estão aqui só com os botões. E lá, só me deixando mais curiosas. Então, vou estar mostrando aqui a minha sapatinho. Olha só que maravilha. Vocês estão vendo ali, aquela folhinha pintadinha. Quando vocês verem uma folhinha pintadinha, saiba que são as flores vindo. Já é época de vir as sapatinhas, né. Eu tenho outro sapatinho aqui, ó. Essa daqui é da Gigante. Só que, pelo jeito, ela não vai dar. Foi minha mãe que me deu. Ela é uma verde com branco, coisa mais linda. Mas essa não vai dar. Quero estar mostrando a minha Rodriguesia. Como estou feliz, a Rodriguesia Venusta, ó. Tá vindo essa astizinha floral. E aqui tem mais alguma coisa vindo. Ali. Não sei se foca. Ah, focou ali agora. Não sei o que é que está vindo. Então, já está mostrando mais uma coisa. Está mostrando aqui a minha Wanda. Como está linda os seus cakes. Vamos acompanhar o crescimento dos cakes. Aqui, desse lado, são três cakes. Um bem embaixo. Vamos ver se foca. Não, não vai dar para ver. Tem esse que é maior. Tem aquele ali, né. E tem outro desse lado. Minha Wanda amarela. Saindo folhinha nova. Vou estar mostrando aqui a minha planta carnívora. Anepentes, né. E eu quero estar mostrando esta brácea aqui. Que ela me surpreendeu. Toda vez eu falava, cadê o broto? Cadê o broto? Aqui tem um, ó. E está saindo mais dois aqui. Vamos ver se foca. Ai, que felicidade. Estou muito feliz com essa minha menina. E tem mais uma orquídea. Que vai dar flor. Aqui, ó. Esta micro orquídea. Micro orquídea. Vamos ver se foca os botãozinhos, né. Aqui tem esta hastezinha floral. Aqui, ó. Em cima tem esta hastezinha floral. Vamos ver se foca. Ih, sei não se eu vou conseguir focar. Aqui tem outra, ó. É a hastezinha floral, ó. Muitos botãozinhos. Quando abrir, vou estar mostrando pra vocês. Estou muito feliz. As minhas falhanópolis estão aqui. Esta daqui está saindo umas folhinhas. A lesma comeu esta raiz. Esta, esta. Mas, ela decidiu sair outra raizinha aqui, ó. E aqui, por baixo, tem outra raizinha. Ó. Saindo folhinha nova. Aqui, o meu cake caiu uma folha. Mas, está vindo outra. Esta daqui também está vindo uma folha nova. Que é, está mostrando a minha ludízia. Que eu vou estar trocando ela de vaso. Muito linda. Olha só como está linda a minha estanhope. Está um espetáculo. Olha só as folhas dela. Bem linda. Deixa eu ver. Olha só a insonara. Está muito bonita. Está muito linda as minhas orquídeas. Vou dar um foco aqui pra vocês. Ah. Deixa eu mostrar a minha gôngora. Olha, pessoal. Que linda que está os brutos. Raízes e brutos. Está muito linda. Está um show. Aqui. Já trouxe aqui porquidária, a minha oncídio. Púbis. Púbis. Ó. Só tem uma florzinha apenas agora. Já está caindo todas as folhas. Este cataceto está entrando em dormência. Aquele outro ali, ainda não. Mas está um espetáculo de enraizamento. Olha só. Que coisa mais linda. Esse é o cataceto verde. E esse aqui é aquele... Ai. Agora esqueci o nome dele. Esqueci mesmo. Ah. Temos essa daqui, ó. Que é a minha... Essa falhanópolis. Meu marido trouxe pra mim recuperar ela. Pra mim tentar salvar. Ela está continua verde. Tem umas raizinhas. Mas eu não sei se ela... Vai vir alguma coisa. Se ela estiver vindo... Eu vou estar mostrando. Estar mostrando outra falhanópolis. Diz pra vocês que eu salvei ela. Essa daqui, ó. Ele me trouxe. Estava morrendo. Não tinha nenhuma raiz. Está muito linda agora. Já floresceu. É uma branquinha. Então, pessoal. Ah. Espera aí. Olha, pessoal. Aqui está o meu gerânio. Gerânio vermelho. Muito bonito. Aqui é esse pendente. Sabe? Ó. Aqui ele. Ele é pendente. Está nessa lata. E aqui está vindo, olha, uma íris, eu acho. Ó. Quando ela... Ela dá umas... Florzinha azul. Coisa mais linda. Vou mostrar aqui, ó. Um pouco. Nem ligue as roupas no varal. Olha só que linda. Vou estar mostrando outra vez pra vocês. A minha... Essa flor aqui, eu não sei o nome. Quem souber e puder me ajudar a identificá-la. Vou agradecer muito. Olha só. Ela vai encher ainda de flores. Vai ficar linda. Ela é pendente. Aqui tem uma pimentinha. Eu vou mostrar o outro gerânio. Aqui outro gerânio, ó. Esse é meio laranjado. Só que esse não é pendente. Eu tenho um aqui que eu tenho que tratar. Porque está com coxonilhas. Esse é do rosa, pendente. Bem lindo. Bom, então, eu me despeço aqui, meus amigos. Muito obrigada. E vamos ao rumo aos mil inscritos, né? Vamos chegar. Tchauzinho. Beijinho da Cris. Eu vou continuar juntando as minhas nozes. Porque caiu bastante, tá? Então, beijinho da Cris. Se inscreva e deixe seu like. Tchau. Tchau. Tchau.